Sou Paulo Carvalho, também faço parte do banco de vozes do estúdio Tylon Productions. Venha e grave seu áudio. Prepare suas emoções. Dia 14 de outubro, na cidade de Icarapé, a tradição está de volta. Festa da cerveja. E ele não poderia ficar de fora. Super Pop Live. E a maior estrutura sonora do Pará. Com o mito DJ Juninho Pop. Aguardem as próximas atrações.